Em uma perspectiva lateral, claro, a vértebra típica lombar, que está na imagem aqui superior, no Instagram. Aqui na imagem da direita, quem está no YouTube e Facebook, aqui uma vértebra lombar típica. E a imagem inferior, a vértebra torácica, ou dorsal. Então, são vértebras típicas, comuns daquele grupo de vértebras da sua coluna em específico. Coluna cervical tem sua vértebra típica, coluna torácica, ou dorsal, tem sua vértebra típica. Coluna lombar terá sua vértebra típica. E aí, notem, o que eu trouxe para vocês, essas duas imagens, é como as vértebras lombares, elas são mais... dão a impressão que são mais fortes e são maiores. Então, justamente para conseguir manter a estrutura corpórea, o peso do nosso corpo, né? E fazer essa... Este... Como é que eu posso dizer para vocês? É como se fosse a base, né? A lombar, como ela é a coluna mais inferior, é a base de toda a coluna vertebral. Daí, a anatomia é muito perfeita, né? A anatomia é muito perfeita, então, esse corpo vertebral, ele é próprio para poder, de fato, conseguir manter e sustentar a energia e o peso, né? Da nossa estrutura corporal, torácica, e manter o alinhamento adequado. Já a vértebra torácica, que é a vértebra que está na imagem inferior, nessa imagem topográfica, notem que ela é uma vértebra um pouco menor do que a lombar e com suas particularidades que nós vimos nas aulas anteriores, falando aí de coluna torácica, no qual ela se articula com pares de costelas, então, tudo isso são características para a gente diferenciar a coluna, né? A cervical, torácica e lombar, então, facilita muito aí, e a gente treinar o olho é importantíssimo para podermos atuarmos com diagnóstico por imagem, e conhecer as imagens, né? Não só fazer por fazer. Quem está aí no YouTube e Facebook, a imagem da esquerda aí, eu trouxe aqui a vértebra lombar em uma perspectiva posterior, que é essa imagem que está superior aí na tela do YouTube e Facebook, e uma vista aqui anterior, né? Que é a imagem que está mais abaixo aqui, uma vista anterior. E aí, conseguimos identificar aqui, os processos articulares inferiores, processo articular superior. Aqui, na imagem superior também, que é o processo articular superior, processo articular inferior, que vai, com a junção desses processos, a gente vai ter aí articulação interaporfisária.